Uma segunda pergunta seria nesse campo da formação de preços. Os aumentos de preços são frequentemente resultado dessa mentalidade, pessoas continuam apostando na inflação. Mas, na verdade, a gente não pode reduzir a isso os mecanismos de aumento de preços. Quer dizer, como o governo pode interferir nessa área sem se tornar de novo um governo autoritário e provedor, como tem sido os governos brasileiros até aqui? Olha, nós temos tentado de diversas formas. De fato, é interessante isso, é até importante de ressaltar, porque não é que os preços sobem porque as pessoas acham que os preços sobem, não é só por isso. Quer dizer, existe isso. Aliás, é uma coisa interessante. Quando se pega o que acontece com os preços na primeira semana de todo mês, quer dizer, efetivamente há uma virada de taxímetro. Quer dizer, todo mundo aumenta preços mais ou menos da mesma maneira. Isso é a prova mais cabal da questão da indexação. Porque depois, na segunda, terceira, quarta semana, os vários preços variam de maneira diferente. Mas, na primeira semana, eles variam quase todos da mesma maneira, o que mostra, o que prova isso que nós falamos da indexação informal que existe na economia. E na indexação, por exemplo, o que aconteceu naquela questão dos bares do Rio de Janeiro e São Paulo, com a história do cafezinho, aquilo é um exemplo acabado do que aconteceu. Quer dizer, eles aumentaram 50%, todos, o preço junto. O secretário nacional de economia, João Maia, ligou para o presidente do sindicato para perguntar por que ele tinha aumentado o preço. Ele falou assim, não, porque o presidente da Petrobras disse que os combustíveis iam aumentar em 30%. Então, eu fiz a conta aqui, o cafezinho está 10%, precisava ir para 13%. Mas, como 13% é difícil o troco, então eu aumentei para 15%. Então, isso é o exemplo típico, está certo? Do que acontece, está certo? Quer dizer, aqui não tem nenhum sentido. Agora, existem outras razões também. Quer dizer, existem os oligopólios, os monopólios, está certo? E, para isso, nós estamos tentando, a cada momento, agir de uma determinada maneira. Por exemplo, a questão dos fertilizantes, nós agora reduzimos a alíquota mais alta que existe de fertilizante, agora é 10%. Por quê? Porque eles estavam aumentando o preço de uma maneira absolutamente, sem nenhuma razão, sem nenhuma justificativa. Por quê? Porque, quer dizer, com o seu poder de monopólio, está certo? E uma falta de sensibilidade total, porque fizeram isso na entrada da plantação, está certo? Na entrada da safra, eles começaram a fazer isso, da colher, eles começaram a fazer isso. Bom, então, nós temos um problema de como a economia é oligopolizada, cartelizada, que está nos levando a tomar atitudes, quer dizer, de reduzir tarifas, enfim, de fazer o que é possível fazer, de chamá-los para conversar, para justificar os preços e tudo isso. Quer dizer, mas cada caso é um caso, conforme o que acontece, nós temos que tomar alguma atitude dentro dos instrumentos que nós dispomos. E, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá.